Tem algo que Deus já acabou de liberar em teu favor, aleluia e glória a Deus. E grande vai ser a tua vitória, diz o Senhor, porque Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu a tua voz. Naquele momento que você passou aflito, que você passou desesperado, que você pediu Deus um milagre, um socorro, aleluia e glória a Deus. E Deus já está enviando para você um milagre urgente. Deus já está mandando para a sua vida, aleluia e glória a Deus, aquela vitória, aquela providência que você precisa, aleluia e glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Filipenses, capítulo, aleluia e glória a Deus 4, no versículo 19, diz assim, O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus, ele é rico, o nosso Deus, ele é o dono do ouro da prata, do universo, e segundo a sua riqueza, ele suprirá a tua necessidade. Deus conhece o que você tem vivido, Deus conhece, aleluia e glória a Deus, o que você tem enfrentado, as tuas lutas, as tuas batalhas que têm sido travadas, mas em tudo isso, aleluia e glória a Deus, o Senhor te contempla. Deus sabe que você precisa, ele conhece a tua estrutura e ele já tem algo liberado em teu favor e vai chegar na tua vida aquela providência. Vai chegar, aleluia e glória a Deus, na tua vida aquela vitória grande que você precisa, que você tem esperado, que você tem confiado no Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as tuas necessidades. Não é uma, mas é todas. E o Senhor vai entrar na tua vida hoje, em todas as áreas, trazendo a restituição, trazendo, aleluia, vitória, trazendo conquista, trazendo aquilo que você precisa, porque o nosso Deus, aleluia, ele é Jeová Jirê, ele é Deus provedor, ele é um Deus que supra as tuas necessidades e vai valer a pena o quanto você tem buscado e esperado, porque, aleluia, a vitória é certa, meu irmão, minha irmã, porque você tem esperado de um Deus vivo, de um Deus forte, de um Deus poderoso, para fazer na sua vida infinitamente mais daquilo que você sonhou, pediu e imaginou. Aleluia, mil cairá ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. E Deus já está mandando para a sua vida algo grande, algo lindo, surpresa, presente e vitória. Vai acontecer o milagre, a reviravalta e ninguém vai impedir de Deus te abençoar, porque a palavra de Deus vai nos dizer, operando Deus, quem impedirá? Nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus e Deus já está mandando em tua direção algo grande, porque ninguém vai anular as promessas de Deus na sua vida, ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus, quantas das vezes pessoa cruza os teus caminhos, sim, só com a intenção de querer atrapalhar o teu caminhar, atrapalhar o teu espaço, querendo impedir de você alcançar a vitória, a terra prometida, mas o Senhor está falando para você hoje, prossiga, filha, prossiga, filho, porque grande vai ser a tua vitória, você está rumo à vitória, você está rumo à terra prometida, e você vai conquistar aquilo que é teu, você vai conquistar a tua vitória, porque o leão da tribo de Judá é aquele que pereja por você, o teu Deus é aquele que está perejando por você, o teu Deus é forte, glória a Deus, aleluia, ele nunca perdeu batalha, e ele jamais vai perder, Deus vai mudar a situação que você está vivendo, Deus vai virar o teu cativeiro, Deus vai tirar dessa terra de humilhação, que você não vê uma saída, você tem pedido para Deus, Senhor me socorre, me mostra uma saída, eu não estou suportando, eu não estou aguentando mais essa prova, eu não estou aguentando mais o que eu estou vivendo, dias difíceis, dias só de chorar, mas o Senhor diz, aleluia, glória a Deus, que ele vai enxugar as tuas lágrimas, e você não vai mais chorar, tem vitória chegando, Deus vai confirmar a tua vitória, Deus vai confirmar o teu milagre, Deus vai confirmar a cura, Deus vai confirmar a restituição, a restauração, aquilo que você, aleluia, glória a Deus, tem pedido ao Senhor, Deus ouviu, e ele vai colocar nas tuas mãos a tua vitória, porque o Senhor tem pressa, sim, em te abençoar, olha para cá, o Senhor tem pressa em fazer na sua vida milagre, conquista, e Deus vai glorificar o nome dele na tua história, Deus vai glorificar o nome dele na sua vida, porque você não é filho bastardo, não, você não é qualquer um, não, você foi feito em mais de assemelhança de Deus, você é filho de Deus, do Rei, de um Deus poderoso, de um Deus glorioso, de um Deus que tem, aleluia, glória a Deus, todo poder, riqueza, recursos nas mãos, e ele vai te entregar a tua vitória, vai valer a pena, sim, aleluia, por esse dia todinho que você tem esperado, perseverado e buscado, bom é Deus para aqueles que nele esperam, bom é Deus para aqueles que nele confiam, aleluia, glória a Deus, do Abaçoide cantará, e o Senhor vai dizer que vai valer a pena a tua espera, Deus te diz, continue perseverando mais um pouco, tente um pouco mais, avance um pouco mais, busque um pouco mais, porque aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, aquele que persevera vai alcançar a vitória, e vai ser algo grandioso que tu vai conquistar, Deus vai colocar nas tuas mãos algo grande, mas você precisa confiar, porque a palavra de Deus vem, aleluia, glória a Deus, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, creia naquilo que Deus está falando contigo hoje, vai valer a pena, Deus vai mudar a tua história, sim, Deus vai enxugar as tuas lágrimas, tu não vai mais chorar, mas tu vai voltar a sorrir, mas você precisa crer e confiar, e tomar posse daquilo que o Senhor está te entregando, daquilo que Deus está falando contigo, Deus está falando que Ele vai te levantar, que Ele vai mudar a tua história, tu vai ter dias de alegria, tu vai viver dias de novidade, algo novo está chegando para a tua vida, algo novo está chegando para a tua história, mas você precisa confiar e tomar posse com fé daquilo que é teu, daquilo que Deus está te entregando, porque o Senhor está falando com alguém aqui neste vídeo, você vai conquistar a terra prometida, Deus vai fazer assim, aleluia, um de repente, aleluia, vai ser no sobrenatural, vai ser algo extraordinário que Deus fará na sua vida, quando você menos esperar, é aí que Deus chega e te dá a vitória, quando você se sente fraca, quando você se sente fraco, desanimado, pensando em parar, é aí que Deus se revela para você te entregando uma vitória, e o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, vai valer a pena, bom é o Senhor para aqueles que nele esperam e confiam, Deus vai te dar dias de vitória, dias de alegria, dias que você vai dizer valeu a pena eu perseverar, valeu a pena eu confiar, não desistir, aleluia, glória a Deus, hoje Deus está liberando a tua vitória, hoje Deus está assinando a tua vitória, já tem algo indo na tua direção, a palavra de Deus vai nos dizer que Mefibossete passou na terra de humilhação, na terra de Lodebá, mas um dia sim, Deus se lembrou dele, e mandou o rei passar com a carruagem lá no seu endereço, e tirar ele, e colocar sentado no meio dos grandes, Deus vai tirar dessa terra de humilhação, Deus vai tirar dessa terra de sequimento, dessa terra de Lodebá, muitos viraram as costas para você, muitos se diziam teu amigo, não é assim, aleluia, glória a Deus, mas quando você precisou, virou as costas, finge que nem te conhece, trocou até o número do telefone para você não ficar procurando, mandando mensagem, ligando, mas o Senhor se lembra de você, Deus te ama, aleluia, glória a Deus, Deus é um pai de amor, Deus é fiel amigo, Ele não te virou as costas, Ele se lembra de tudo que Ele te prometeu, e Deus vai mandar a carruagem passar no teu endereço, e tu vai assentar no meio dos grandes, você vai assentar no meio dos príncipes, diz o Senhor, aleluia, quem te viu, verá Deus te honrando, quem viver, verá Deus te exaltando, Deus vai te colocar sentado no meio dos grandes, sim, no meio dos príncipes, essa palavra é para você, que tem vivido dias difíceis, dias de humilhação, pessoas te humilhando, te pisando, te maltratando, te caluniando, te ferindo com palavras, mas essa palavra é para você, Deus se lembra de você, e Ele vai mandar lá no teu endereço uma grande vitória, vai bater na tua porta, mas não te assuste não, é providência de Deus, é recurso de Deus para a sua vida, tem socorro de Deus chegando para a tua história, e o Senhor vai te colocar sentado no meio dos grandes, Deus vai te colocar, aleluia, glória a Deus, assentado no meio dos príncipes, olha para cá, porque a palavra de Deus é poderosa, fiel, não volta vazia, aonde a palavra de Deus chega, algo acontece, um milagre tem que acontecer, um milagre tem que fluir, e vai acontecer um milagre na sua vida, Deus vai te colocar sentado no meio dos grandes, no meio dos príncipes, e muitos vão olhar e não vai te reconhecer, sabe por quê? Porque Deus vai trocar as tuas vestes, Deus vai fazer tudo novo na sua vida, Deus vai fazer, aleluia, glória a Deus, tudo novo na tua história, Deus vai te colocar nos teus pés, sapatos novos, roupas novas, Deus vai te dar condição de vestir, usufruir, possuir do melhor dessa terra, porque a palavra do Senhor é fiel, poderosa e não volta vazia, se prepare para o novo de Deus na sua vida, se prepare para o de repente, Deus vai enxugar as tuas lágrimas, essa tristeza vai sair, diz o Senhor, e você vai voltar a sorrir, muitos olhou para você e falou assim, vai ficar do jeito que está, a vida dela e dele vai ficar na mesmice, mas o Senhor diz que não vai ficar na mesmice não, tu vai começar a viver o novo de Deus, tu vai começar a viver algo grande da parte de Deus, Deus investe em ti, Deus enxuga as tuas lágrimas, e Deus vai trazer alegria para a tua vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, quando você acordar, eu profetizo em nome de Jesus como profeta, como ungido do Senhor, como boca de Deus para a sua vida, quando você acordar, vai ter surpresa, vai ter virada na tua vida, vai ter notícia de vitória te esperando por você, porque Deus é ela pela sua palavra, aleluia, creia nos profetas do Senhor e prosperarás, diz na palavra, e agindo Deus ninguém vai impedir, Deus já está agindo em teu favor, e aleluia, glória a Deus, Deus está quebrando a maldição na tua vida sentimental, na tua vida financeira, sobre a sua vida, talvez lançaram sobre você, palavra de maldição, mas Deus está quebrando hoje, toda palavra de maldição, porque nenhuma arma forjada do inimigo, contra a tua vida vai prosperar, mas vai ser anulado e quebrado, diz o Senhor, toda arma contra a sua vida, e você vai prosperar, você vai conquistar, e você vai dar o testemunho, quão grande é o Senhor, e quão grandes coisas fez o Senhor na sua vida, aleluia, toma posse dessa palavra, porque Deus está falando com alguém neste vídeo, tu vai avançar, tu vai conquistar, tu vai prosperar, e você é mais do que vencedor, naquele que te fortalece, que é Cristo, Deus não te chamou, para viver uma vida raquítica, de sofrimento não, Deus te chamou para ser vencedor, para conquistar a terra prometida, para viver grandes coisas, e você vai viver grandes coisas, aleluia, amém? Deus abençoe essa vida, meu Pai, que me assistiu até aqui, em nome de Jesus, confirma Senhor, a tua palavra, que é viva e eficaz, e não volta vazia, Deus que essa pessoa, venha voltar aqui neste canal, neste vídeo, para dar o testemunho, aleluia, para a glória de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fez, meu Pai, na vida desta pessoa, milagre, grande conquista, eu confirmo, meu Pai, junta a minha fé, com a fé desta pessoa, eu confirmo o milagre, eu confirmo a vitória, eu confirmo a benção, em nome de Jesus, na vida deste irmão, desta irmã, ela vai contar testemunho, ele vai contar testemunho, abençoa no nome de Jesus, amém? Deus abençoe, toma posse da tua vitória, e até o próximo vídeo, amém? Compartilha esse vídeo, com mais alguém, você que é novo aqui, se inscreva no canal, para receber os próximos vídeos, Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?